Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Eu vou reagir a um peregrino que, pelo nome, me parece um peregrino de algum país africano, talvez Moçambique, Angola, não sei, não tenho certeza, não há essa identificação, mas eu apostaria. E vou fazer uma reação porque a declaração dele está errada, está equivocada. Muito educado, muito cortês, ele quer dialogar, não está dando aula, não está dando carteirada, está abrindo o coração e dizendo o que ele pensa, e o que ele pensa está errado, indiscutivelmente errado. Então eu vou reagir para esclarecê-lo e, esclarecendo-o, esclarecer a todos aqueles que, eventualmente, têm dentro da cabeça o mesmo equívoco, rotundo equívoco. Vamos lá? Aí está, Zanjosé, vamos ler isso, Zanjosé, Zanjosé, não sei, Muzembe. Eu chutaria um angolano, um moçambicano, não tenho certeza, posso estar errando, né? Mas vamos lá, mais uma superaula, é um comentário, é um vídeo, né? Excelente, como sempre, professor, muito obrigado. Típica declaração de quem não está vindo aqui chutar minha canela, né? Agora, o Muzembre, o coração. Professor, dentro do sistema de crença e culto, eu entendo que o monoteísmo é simplesmente a mesma coisa que monolatria. Não, não é, não. Está errado, Muzembre. Pois, apesar de se crer num Deus todo poderoso que exige adoração exclusiva, não é excluída a possibilidade da existência de outros deuses. É excluída, sim. Se você é monoteísta, você não aceita a existência de outros deuses. Não, você não aceita. Se você adora um Deus, só esse Deus, e você aceita que existem outros, você não é monoteísta, você é monolátrico. Não há nenhuma confusão possível entre monolatria e monoteísmo. São coisas completamente diferentes. Na monolatria, você adora um Deus, não adora os outros, mas reconhece que eles existem. No monoteísmo, você adora um Deus e não aceita que existam outros deuses. Mas você diz que monolatria e monoteísmo é a mesma coisa. Não é, não. Você está errado. Se esta é uma prova, você estaria reprovado. Agora, você vai usar um argumento na defesa da sua posição. Isto está claro até na própria Bíblia. Aqui você está certo ou está errado. Parabéns, Muzembre. Você tem um bom par de olhos, mas os seus olhos veem bem, mas você não está pensando direito. A Bíblia não é monoteísta. Há pouquíssimos, raríssimos versículos. Livro nenhum. Versículos que a gente poderia ler como monoteístas na Bíblia. Muito mais concentrados no Novo Testamento, mas um ou outro que assim poderia ser lido no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento como um todo é monolátrico. Ele pressupõe a existência de outros deuses. O Antigo Testamento é politeísta. Lamentavelmente, os pastores e os teólogos que você ouviu são ignorantes ou mentem. A Bíblia não é monoteísta. A Bíblia é politeísta. Israel não era monoteísta. Israel era politeísta. Judá não era monoteísta. Judá era politeísta. A diferença que se pode fazer é que, no período pré-exílico, Israel e Judá eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e polilátricos, adoravam vários deuses. No período pós-exílico, Judá se torna monolátrica, mas continua sendo politeísta. Os judeus continuavam aceitando a existência de outros deuses, mas não os adoravam mais. Nós não sabemos exatamente quando que a tradição judaico-cristã se tornou, de fato, monoteísta. Mas a Bíblia não é monoteísta. Por isso, o seu arrazoado está errado. Corrija-se, por favor. Dito de outra forma, monoteísmo é crença na existência de um Deus todo poderoso e verdadeiro, que exige adoração exclusiva, sem descartar a existência de outros deuses inferiores e criados. Não. Essa não é a definição de monoteísmo. É a definição de monolatria polilátrica. Monolatria politeísta. O sujeito acredita em outros deuses, mas adora um só. Corrija isso. Está errada a sua declaração. Logo, todo monoteísta é um politeísta monolátrico. Monolátrico. Não. Outro equívoco seu. Óbvio, como o seu ponto de partida está errado, todo o seu raciocínio vai estar errado. Todo monoteísta é monoteísta e é monolátrico. Se é monoteísta, é monolátrico. Ele não é politeísta. Um politeísta pode ser monolátrico, como o judeu da Bíblia. Mas um monoteísta só será monoteísta. Não há nenhuma argumentação possível. Isto é, crê na existência de vários deuses. Não, não crê, não. O monolátrico pode crer. O monoteísta, não. Mas só um é todo poderoso e verdadeiro, o qual ele adora. Os outros deuses são criaturas inferiores. Não. Não. O politeísta, o monoteísta, não transforma os outros deuses em criaturas inferiores. Ele não aceita que existem. Na história, o que eles vão fazer é transformar os outros deuses em demônios. Não são criaturas inferiores. Eles são transformados em demônios ou nos ambientes mais intelectualizados. Dizem que eles não existem. Como cristãos intelectuais do século XIX diziam que não existe diabo. Ainda hoje você encontrará cristãos que dizem que não existe diabo. Diabo é a crença de povinho. Mas o monoteísta não crê que os outros deuses são criaturas inferiores. Não. Está errado isso aí. O monoteísta que descarta a existência de outros deuses é um hipócrita descarado. Não. Não. O monoteísta que descarta a existência de outros deuses é um sujeito coerente com a posição idiota que ele tem. Porque o monoteísmo é uma idiotice completa. Mas não é hipocrisia. Hipócrita é o cristão que fica falando de ética. Porque ele acabou com os deuses de todo mundo. Ele é monoteísta e está querendo dar aula de ética. Bote a mão na consciência. Mas o monoteísta por ser monoteísta automaticamente descarta a existência de outros deuses. Eventualmente ele transformou todos em diabo. Mas não são mais deuses se um dia foi na cabeça dele. No Novo Testamento por exemplo o diabo e seus anjos ou demônios são deuses. Não. Não são não. Não são deuses não. Na tradição judaica o diabo é um malar um anjo. E aí vai depender da tradição se vai ser a tradição de Enoque se vai ser depois a tradição de Orígenes mas sempre é um anjo. Anjo e demônio não são deuses. São funcionários de Deus. Outro equívoco seu. Ao invés de serem tratados como deuses são chamados de espíritos malignos. Não. Não são deuses e não são tratados equivocadamente. Eles são tratados como na cultura deles está estabelecido. E não tem como comparar um anjo e um demônio com Júpiter. Um anjo e um demônio com Hermes. Júpiter é um deus Hermes é um deus Mercúrio é um deus Ceres é um deus Ishtar é um deus mas o diabo e o anjo não são deuses. Nem no judaísmo nem em nenhuma outra cultura. Outro equívoco seu. Esses espíritos malignos são descritos como seres sobrenaturais. São. Mas no mundo mitológico tudo isso é mito. O monoteísta está errado o politeísta está errado porque não existe nem muitos deuses nem um deus só. É tudo mito. Mas você precisa compreender o mito direito. O mito monoteísta só tem um deus. O mito politeísta tem um monte de deus. mas no mundo mítico no mundo mitológico na fantasia no delírio monoteísta e politeísta o mundo dos deuses ou o mundo do deus não tem só o deus ou os deuses tem os funcionários os anjos não são deuses. Você precisa retornar ao básico da teologia rapidamente. Esses espíritos malignos são descritos como seres sobrenaturais e no mito são não existe nada disso não existe ser sobrenatural nenhum isso é mito mas no mito eles são seres sobrenaturais e poderosos que interferem na humanidade sim sob ordem dos deuses os anjos não podem fazer nada por conta própria quando o fazem é porque se rebelaram se tornaram demônios segundo a tradição judaico-cristã o mesmo que se diz dos deuses não a bíblia não diz a mesma coisa dos anjos e dos deuses aliás o próprio diabo se transfigura em anjo de luz porque ele é um anjo de acordo com segundo corintios 11 o diabo é descrito como responsável que rege o sistema mundial e controla o rumo dos acontecimentos interfere em todas as áreas da vida humana estar ao leme do cosmos é a tarefa dos deuses bem aí tem um problema o muzembe que não tem a ver com mononatria nem monoteísmo tem a ver com a doutrina do diabo a doutrina do diabo judaico e cristã é a coisa mais mal feita do universo contrate um pedreiro que não sabe botar um tijolo em cima do outro então você manda ele fazer uma padeira de 10 metros de altura você imagina que vai ficar uma coisa horrorosa essa parede não vai? a doutrina do diabo judaica e cristã é pior é a coisa mais ridícula que existe na face da terra não tem doutrina mais mal feita mais horrorosa mais constrangedora mais triste incompetente do que a doutrina do diabo no judaísmo e no cristianismo mas essa é uma outra história eu recomendo que você assista aos diversos vídeos sobre diabo que há aqui no canal mas não vou discutir isso porque essa é uma questão para além da discussão de monoteísmo e monolatria monoteísmo hipoliteísmo eu recomendo que você reflita nessa minha reação e corrija o seu pensamento o seu pensamento está bastante equivocado mas você tem um pensamento lógico como você parte de um pensamento apesar dele estar errado você leva esse pensamento sempre de modo coeso coerente você é coerente com o seu erro o tempo todo nada no seu texto é um curto circuito do que você está dizendo você não é alguém que não sabe usar as palavras você sabe usar as palavras você sabe pensar você só está partindo do pressuposto errado monoteísmo não tem nada a ver com politeísmo a bíblia não é monoteísta e os anjos e os demônios não são deuses você tem que corrigir isso corrigindo isso você vai longe porque você pensa muito bem e inclusive escreve muito bem também parabéns não tome essa reação como puxão de orelha que eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém é só um conselho de amigo corrija-se que você tem pernas boas para maratona legal ler textos assim não a pessoa se expressa organiza o pensamento e deixa claramente onde é que está o equívoco aí você pode corrigir pontualmente muito bom muito bom mesmo gostei apesar de ser a expressão de um pensamento equivocado é a expressão de alguém que tem muito potencial você tem potencial não se abale pela minha crítica não use a minha crítica como degraus e construa uma torre que chegue até os céus se você gostou clique no joinha deixe o seu comentário compartilhe o vídeo com sua rede de contatos torne-se membro do clube de membros da tenda do necromante tchau tchau até o próximo vídeo até a próxima rodada de café